Essa peça, ela trata, antes de mais nada, sobre essa questão que a gente está vivendo no país agora, né, que é uma confusão. A possibilidade da gente voltar a uma ditadura, você ter esse pessoal raivoso, o poder. Bem-vindos ao Albergue! Eu sou Ediland. E eu sou a Lidy. E esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça O Arquiteto e Imperador da Cia. Esse é um texto muito clássico e recentemente foi feito após muito adiamento da pandemia. E é interessante observar que essa peça, depois de tanto adiamento, ficou preciso ser apresentado neste momento. Porque essa peça é uma peça necessária neste momento político que estamos vivendo. A gente foi assistir sem conhecer o texto. E a gente assistindo, apesar de ter um intervalinho, né, pra gente dar uma respirada, que é bastante intensa. E durante o intervalo eu falei com a Enem, é teatro do absurdo, né, Caíla? Definitivamente é teatro do absurdo. E, gente, esse teatro do absurdo, ele é perfeito. Perfeito, de verdade, gente. A gente normalmente fala ali nas conclusões, né, isso aqui que achou. Mas eu não consigo já deixar de antemão que a peça, ela é incrível. Ela tem um cenário impressionante, é de tirar o fôlego mesmo o cenário. E esse cenário, ele é um cenário inteligente. Então tem momentos que alguma coisa cai assim, né, cai, entre aspas, do cenário. E vai perfeitamente assim, bem arquitetado, no lugarzinho certo. Ele sobe, ele desce e é incrível. Então eu preciso deixar meus parabéns pro J.C. Cerrone, que é maravilhoso. Parabéns, você é incrível, você me deixou sem ar, você me deixou surpresa de como pode um espaço cênico ficar tão incrível. A gente levou uma pessoa nova pra conhecer o teatro. Assim, ele já tinha ido em algumas peças e não tem muito hábito de ir ao teatro. E aí a gente fica sempre um pouco preocupada, principalmente porque o teatro do absurdo, ele não é uma coisa linear, no geral. E ele nem sempre faz um sentido literal. Aí eu fiquei preocupada, será que ele tá gostando, será que ele tá entendendo? E no final ele ficou, caraca, que peça incrível! E eu entendi isso, isso, isso e tal, tal. E foi muito legal a experiência, porque o teatro, ele realmente tem essa verve de nos engrandecer como pessoas. Dessa temporada que a gente tá fazendo aqui do Albergue no Teatro, foi o primeiro teatro que a gente assistiu que abriu as cortinas. E é tão legal isso, gente. É lógico que é legal também quando já tá tudo aberto, tal, tal. Mas eu abri as cortinas e dá uma sensação de estamos entrando no teatro. É muito bacana. E aí já arrepiei e ficou incrível. E logo em seguida tem o ator já fazendo um trabalho ótimo de corpo. Que a gente via uns movimentos muito desenhados, muito plástico, sabe? Muito bem coreografado. Foi maravilhoso. Esse primeiro personagem que aparece, ele tem movimentos muito animalescos. E são impressionantes toda a desenvoltura. É como se toda a coluna, todo o olho, todo o corpo dele falasse. Cada milímetro do corpo dele tem uma informação. Quem fez esse personagem foi o Eric Lenante. E, nossa, você arrasa demais, meu Deus do céu. E essa peça, como a gente falou, é o teatro do absurdo. E o que acontece nesse teatro do absurdo? Primeiro tem o personagem que a gente falou, que ele tem ali as entrevistações bem animalescas. E ele está como se tivesse um outro mundo à parte, um mundo selvagem dele. E aí surge uma pessoa que é civilizada. Então, essa pessoa civilizada quer ensinar os protocolos, a linguagem dele e como essas duas pessoas se comunicam. Então, tem toda essa vivência no decorrer da peça. O personagem selvagem, o que está ali, que está sozinho naquele lugar, ele tem um idioma próprio. Ele conversa com as formigas, ele conversa com as coisas, ele tem um idioma próprio. E, por incrível que pareça, a gente entende esse idioma. Porque, como eu falei, ele tem uma expressão muito grande, não só corporal, mas ele tem facial, tem entonação da voz. E esse idioma vai se tornando familiar para a gente. E é interessante observar essa parte da fala que, naturalmente, a gente não entende, né? Não é da nossa linguagem, mas o corpo todo falando e tudo mais, que a gente consegue rir. A gente ri do que ele está fazendo. A gente fica achando graça, exatamente, da fala. É impressionante o poder da linguagem ali. Até tem uma teoria que fala sobre uma diferença entre idioma e linguagem. E isso na língua portuguesa. Porque o idioma, você fala português, inglês, tal, tal. E linguagem é toda uma expressão. Uma expressão facial, corporal, o próprio idioma. Mas são expressões gerais do corpo. E isso é demonstrado muito claramente nessa peça. Eu elogiei aqui a cenografia e eu preciso enaltecer também a sonoplastia. Gente, é perfeito. Dá todo o tom da peça. Tudo muito bem marcado. A interpretação e a sonoplastia casam perfeitamente. E, complementando o que a Nenê falou sobre a sonoplastia, em dado momento, chega um avião nessa ilha que é justamente do Imperador da Síria. Que é feito pelo Hélio Cícero, que o fez brilhantemente. E quando chega esse avião, o barulho de um avião caindo, a rotunda se abre. Pra quem não sabe o que é rotunda, é aquele pano preto que fica atrás. Então, aquela rotunda se abriu no exato momento em que caiu o avião. Eu achei sensacional essa parte, porque causou tudo certinho, muito bem coreografado, muito bem dirigido. Parabéns, inclusive, ao diretor César Ribeiro, que arrasou na condução dessa peça. Logo no início da peça tem um nativo do lugar e surge um estrangeiro, o Imperador, que ele quer civilizar ele. Quer que ele tenha a mesma linguagem, quer que ele se comporte da mesma forma. E todo esse processo sempre acaba caindo na religião. É o que eu achei muito proposital. Porque realmente acontece muito isso. De você querer que a pessoa seja igual a você, então ele tem que seguir a mesma religião, ele tem que seguir a mesma cartilha. Então, essa peça tem todo um cunho crítico, social, político. Ele é de extrema inteligência. Então, é uma peça que você precisa assistir mesmo. Por favor, assistam. Porque ela é muito inteligente. É uma crítica de forma divertida. Em muitos momentos, ela passa realmente uma diversão. Mas ela traz toda uma proposta inteligente a tudo que está acontecendo. E o Teatro do Absurdo surge exatamente neste momento. Ele surge após a Segunda Guerra. Quando está muito caótica a situação política, se faz necessário o Teatro do Absurdo. E este momento é nítido que se faz necessário esse teatro. Estou ressaltando e enaltecendo que você vai assistir porque essa peça é necessária assistir neste momento. Essa peça, O Arquiteto e Imperador da Síria, é um clássico contra o autoritarismo. E ela discute caminhos do totalitarismo e o confronto entre a civilização e a barbárie. E as relações ambíguas de poder que se passam entre os dois personagens da peça. Ao mesmo tempo que um personagem assume a postura de opressor, logo na sequência pode estar subordinada à opressão do outro. E outra coisa que fala muito na peça é que eles estão sozinhos no mundo. Então eles poderiam fazer qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Fazer uma nova civilização. Fazer tudo novo. Mudar o mundo. Pelo menos o mundo deles poderia ser totalmente diferente. E quando eles vão fazer essa mudança, eles estão trilhando o mesmo caminho de sempre. É legal observar que esse ciclo acaba sendo vicioso mesmo. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Kawaii. Tudo arroba Alberto 72. E como a gente sempre diz por aqui, Vão ao teatro! Tchau! Ela é absolutamente certeira, ela é absolutamente vertical mesmo, no sentido das pessoas olharem para o palco e não terem como não entender o que está acontecendo. E mesmo assim as pessoas olharem para o palco e ver aquele jogo de dominação e de submissão e de ao mesmo tempo de extermínio mútuo dessas figuras que estão ali vivendo, aquela estrutura de dominação e de violência e de assassinato constante. Se ainda assim as pessoas conseguiriam olhar para aquilo e acharem que aquilo está tudo certo, está tudo bem, aí a gente não tem mais salvação. E aí E aí Obrigado.